Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos continuar o nosso diálogo sobre ouvir. Só que hoje vamos falar como ouvir além do ruído das palavras. Ouvir é uma arte, né? E essa arte, ela não chega tão facilmente. Mas eu sei que nela reside uma grande beleza e uma grande compreensão. Sempre estamos ouvindo com várias profundidades do nosso ser, mas o nosso ouvir normalmente tem lugar a partir de uma concepção prévia. Então, ouvimos alguma coisa somente mediante nosso ponto de vista. Nunca ouvimos simplesmente, sem intervenção, sem ir ouvindo e já concluindo alguma coisa. Você pode notar que toda vez que você está ouvindo alguma coisa, você já está dizendo sim ou não, concordando ou discordando. Então, essa parte já é um ouvir limitado, porque você já bloqueia, nós bloqueamos o que realmente está vindo e a partir daí não entendemos completamente, assim como a pessoa está transmitindo. Nessa minha tradução do livro A Escola dos Deuses e A Tecnologia do Dreamer, isso foi muito importante para mim, porque eu precisava ouvir o que era para o Hélio, para o autor do livro, cada simples palavra que eu traduzia. Então, às vezes, o meu entendimento sobre aquela frase ou aquela parte que ele estava me falando, eu tinha que prestar muita atenção para ouvir ele sem filtros, para ver o que realmente que ele estava transmitindo, porque as palavras elas têm significado diferente para cada pessoa. Então, para a gente ouvir, necessitamos estar silenciosos dentro, libertos dessa pressão de já julgar e já querer saber o que está acontecendo, já achar que sabe, né? Então, as palavras, elas nos confundem, na maioria das vezes, porque elas são apenas os meios, né? Com os nossos filtros. Então, o que é um significado para você não é o mesmo significado para outros. Além do mais, quando a gente está traduzindo igual eu traduzi de inglês para português, que você vê a base, a raiz da ideia não tem nada a ver com a concepção que eu tinha anterior da palavra. Então, a gente só consegue ouvir quando a gente está livre de preconceitos, julgamentos. Por isso eu falei para vocês, pedi que vocês ouçam sem preconceitos, sem pré-julgamentos, sem julgamento, né? Ouça livremente, sem um sim ou não e deixa acontecer, deixa vir, deixa isso imergir de você para ver o que você realmente sente. Não tente receber as mensagens com o entendimento já de antemão. Por isso, na maioria das vezes, você tem que ler um livro dez vezes ou mais para você entender o que realmente o autor estava transmitindo, porque a consciência daquela pessoa que está ali, que escreveu um livro, que está passando uma mensagem, atingiu um patamar que o seu está indo naquela direção ou que já ultrapassou aquela direção. Então, se você não acompanhar a linha de transmissão completa, vai ter um negócio falhado, uma comunicação falha, né? E a maioria de nós estamos realmente em busca de resultados, consequentemente estamos cheios de objetivos, estamos eternamente superar e conquistar e com isso não conseguimos ouvir nada. A gente só ouve o que está ali embasado no que estamos buscando para nós. Ah, eu quero um relacionamento, assim, assim, assado. Se alguém fala diferente, você não concorda. Você já fala, não, não aceito, não é assim. Então, a mensagem de hoje é essa. Vamos ouvir o ponto de lá, o ponto de vista do outro. Vamos ouvir com clareza, sem os nossos preconceitos e também ter a abertura de tentar testar o que o outro está transmitindo. Não só ficar na sua preconcepção, porque se isso acontece, você não sai do seu lugar, do seu paradigma, do seu patamar e a nossa vida aqui, os nossos momentos aqui são para evolução, para fazer hoje o que a gente não fez nunca na nossa vida e não para seguir rótulos, roteiros e círculos, repetições. Então, a mensagem de hoje é vá além do ruído das palavras. Ouça a essência da mensagem. Ouça e capte cada dia uma nova forma de viver, uma nova forma de entendimento da vida. Um beijo grande para vocês e é isso.